Olá, gente linda do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Yanni Rocha, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar de aviação. Para ser mais específica, eu vou falar de como foi uma das minhas escalas de voo na Latam. E eu estava aqui arrumando meu quarto e encontrei uma escala de voo. Então, eu vou falar para vocês como funcionava. Essa escala é de novembro de 2019, então ainda estava tudo bem e eu vou contar como foi. Eu vou falar bem rápido de regulamentação, mas mais para frente eu posso fazer um vídeo específico falando como funciona tudo. Mas a princípio você pode voar até 85 horas e você tem no mínimo 10 folgas. Então, vamos lá. Nessa escala eu estava voando 59 horas e 34 minutos, sendo que 25 horas e 40 minutos dessas 59 horas eram horas noturnas. Então, tudo bem. Começou o mês, dia 1º, dia 2º e dia 3º, eu estava de folga. Quando a gente está de folga vem esse FR, não sei se vai focar aqui para vocês, não focou muito bem, mas vem FR na escala, que significa folga regulamentada. E o meu primeiro voo de novembro foi no dia 4º. Olha como é que era o voo, gente. O voo decolava 3h55 da manhã, saindo do aeroporto de Galeão e partia para Guarulhos. Então, se o voo era 3h55 da manhã, eu me apresentava uma hora antes no aeroporto, 2h55 da manhã eu já tinha que estar lá no aeroporto, para vocês verem como é puxado. E depois, quando eu chegava em Guarulhos, eu chegava em Guarulhos 5h15 da manhã e depois disso, de Guarulhos eu ia para Fortaleza. Então, recapitulando, eu fazia Galeão-Guarulhos, pousava em Guarulhos 5h15 da manhã e esperava o próximo voo decolar para Fortaleza, que decolava 6h15 da manhã e eu chegava em Fortaleza 9h35 da manhã. Então, era isso, né? Eu saía do Rio de Janeiro de madrugada, chegava em Fortaleza ainda pela manhã, 9h30 da manhã e tinha, então, o meu descanso. Beleza, no dia seguinte, dia 5 de novembro, eu fazia... o meu voo decolava 3h da manhã. Então, eu fazia Fortaleza-São Luís, aí de São Luís eu ia para Brasília e de Brasília eu voltava para o Rio de Janeiro. E aí, acabava a minha chave, era uma chave de dois dias. Então, dois dias voando, dias seguidos pela madrugada. É um voo bem cansativo. E é isso. Então, como vocês viram, no dia 5 eu fiz três etapas. Fortaleza para São Luís, de São Luís para Brasília e de Brasília para o Galeão. Eu me apresentei neste voo provavelmente 1h30 antes, então 1h30 da manhã e cheguei no Rio de Janeiro às 10h25 da manhã. Então, para vocês verem, uma madrugada aí cheia voando e um pouquinho da manhã também. Aí, dia 6 e 7 eu estava de folga. Dia 8 de novembro eu fiz três etapas também. Me apresentei 3h15 da tarde e eu fiz Santos Dumont, Brasília, Brasília, Santos Dumont e Santos Dumont Congonhas. Então, eu parei em São Paulo. E olha só, gente, eu me apresentei às 3h15 da tarde e cheguei em Congonhas na minha última etapa às 10h15 da noite. Então, assim, né, à tarde até à noite trabalhando. E foram três etapas. E também, quando são três etapas, geralmente fica muito cansativo, né? Você decolar, pousar, decolar, pousar, decolar e pousar é bem cansativo. Mas aí, beleza, né? Eu tive o meu descanso. Foi até um descanso bom porque eu cheguei, provavelmente eu cheguei nesse dia no hotel umas 11h40 da noite e eu só saí no outro dia às 5h da tarde. Então, eu tive a noite toda pra dormir e ainda tive o dia inteiro lá no hotel em Congonhas, né, pra descansar, pra almoçar. Então, foi bem tranquilo depois. Aí, depois eu fiz Congonhas. Congonhas Santos Dumont e Santos Dumont Guarulhos. Dormi mais uma noite em São Paulo. Lembrando que eu era base Rio. Então, mais uma noite dormindo em São Paulo, mas nessa vez em Guarulhos. Aí, depois eu fiz quatro etapas, que é... Já estou no dia 10. No dia 10, eu fiz Guarulhos Santos Dumont, começando... Primeiro vou às 5h da tarde. Aí, depois eu fiz Santos Dumont Congonhas. Congonhas Santos Dumont. E Santos Dumont Congonhas novamente. Ou seja, quatro etapas. E esse dia eu me apresentei, como eu falei... Eu falei errado. Eu me apresentei meio de 20h e o meu último voo pousando em Congonhas foi 19h50 que ele pousou, né, mas até chegar no hotel um pouco mais tarde. E pra fechar a chave de quatro dias, no dia 11, eu fiz Congonhas Santos Dumont, Santos Dumont Congonhas e Congonhas Santos Dumont. Ou seja, a famosa ponte aérea. Eu fiquei de lá pra cá, de lá pra cá. Fiz isso três vezes até chegar na minha base, que é Santos Dumont. Cheguei na minha base 21h55 da noite e fui pra casa descansar. Aí eu tive dois dias de folga e um dia de sobrevisa. Eu estava à disposição da empresa das 5h55 da manhã... Opa, perdão. Eu estava à disposição da empresa de 3h da manhã até as 10h da manhã. Ou seja, eu dormia bem mais cedo nesses dias, né, e ficava... tentava ficar descansada já pela madrugada, porque se meus telefones tocassem, a partir das 3h da manhã... Das 3h da manhã às 10h da manhã, eu tinha que atender a empresa e colocar meu uniforme e ir trabalhar. E... e pronto. Aí depois disso eu tive uma outra chave de quatro dias. E essa chave é legal por quê? Porque ela tem um voo internacional. E daí já responde aí pra vocês, né, Ah, mas eu tinha dois anos de empresa. Com dois anos você já faz voo internacional? Então, gente, pra América do Sul, sim. A Latam, como ela tinha muito voo pra América do Sul, aviões menores também faziam esses voos. Então, como eu trabalhava no avião menor, né, que é chamado de narrowbody, eu também fazia esses voos pra América do Sul. E aqui vai sair um, que é no dia 15 de novembro. No dia 15 de novembro eu me apresentei às 5h55 da manhã no aeroporto do Galeão e fui pra Guarulhos. Cheguei em Guarulhos 8h15 da manhã e lá ia partir o meu próximo voo, que é Guarulhos-Ezeiza, em Buenos Aires. Então, eu fiz um voo pra Buenos Aires. Eu decolei às 11h10 de Guarulhos e cheguei lá em Buenos Aires às 14h10. E saí no outro dia, 6h, provavelmente antes, 5h40 da manhã. Ou seja, gente, eu cheguei em Buenos Aires ou o avião pousou 2h da tarde. Então, até eu chegar no hotel, provavelmente já quase 4h da tarde. Então, eu tive qual tempo em Buenos Aires? De 4h da tarde até amanhã aí do... Do sábado, né? Que não é muita coisa, né? Claro, dá tempo você descansar um pouquinho no hotel quando você chega, tomar um banho, quem sabe jantar lá em Buenos Aires, porque a comida lá de Buenos Aires é maravilhosa, a picanha argentina. Então, provavelmente eu devo ter feito isso. E dormi bem, porque eu acordei muito cedo pra me apresentar no outro dia. Aí, no outro dia, foi um voo bem puxado, porque eu também saí de Buenos Aires e vim pra São Paulo. E quando eu pusei em São Paulo, eu ainda tive que ir pra Confins. Então, nesse dia, eu fui pra Confins, dormi em Confins. Aí, depois saindo... Aí, no dia seguinte, eu fiz... Eu vou resumir aqui, porque talvez vocês não estejam entendendo nada. Mas, no dia seguinte, eu saí de Confins, que é Belo Horizonte. Confins, na verdade, é Minas Gerais, né, gente? E... Fiz, né? Confins, Congonhas, Congonhas Salvador e Salvador Congonhas. Ou seja, gente, eu rodei pra caramba depois desse voo internacional. Então, também foi uma chave bem cansativa. Eu não vou mostrar tudo, porque senão vai ficar muito cansativo pra vocês e talvez um pouco confuso. Mas o que eu quis mostrar aqui pra vocês é que aqui dá pra ver melhor. Eu tive a primeira chave de dois dias, a segunda chave de quatro dias, mais uma chave de quatro dias e depois eu tive bastante folga aqui e alguns sobreavisos aqui. Ou seja, gente, isso é bem cansativo, entendeu? Então, você precisa estar preparada, precisa estar descansada, você deve se alimentar muito, muito bem, porque não é um mar de rosas e como vocês viram aqui, a maioria dos meus pernoites eu tive pouquíssimo tempo pra descansar, né? Acho que uns dois aí que eu tive um tempinho maior pra poder respirar mais, quem sabe dar uma voltinha ali na cidade. Mas tirando isso, a maioria das vezes, realmente você tem que chegar no hotel, descansar e pronto, porque você já tá super cansado. E no final do mês, deixa eu ver se teve alguma coisa diferente, ó. No dia 27 de novembro, eu fiz um bate-volta pra Montevidéu. O que significa isso? Eu fui pra Montevidéu e voltei no mesmo dia. Ou seja, gente, cansativo. Esse dia eu saí meio-dia do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, fui pra Montevidéu, cheguei lá às 5 horas da tarde, ou seja, quase 5 horas de voo no avião, e quando eu cheguei lá, eu ainda tive que voltar. Então, de lá, eu decolei às 18 e cheguei aqui 8 e meia da noite. O voo da volta foi bem mais rápido, às vezes isso acontece, né? E é isso, gente. Então, foi, acho que, o que tem de mais diferente aqui na minha escala. E nesse voo de Montevidéu, que foi o bate-volta, foi só o primeiro dia da chave. Depois disso, eu ainda tive mais 3 dias voando. Então, eu fui pra Imperatriz, fui pra Aracaju, e eu rodei bastante também. É isso, gente. Isso é uma escala de comissário de voo. Realmente é muito bom, é muito legal, mas eu fiz esse vídeo pra mostrar também que é um pouco cansativo e você se doa bastante, tem que se esforçar muito pra aguentar essa vida e essa rotina, entendeu? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Podem dar sugestões de vídeo aqui embaixo, que eu vou gravar mais pra frente mais vídeos sobre aviação, tá bom? Tchau, tchau.